O que tem dentro de você? O que você acredita? O que você está experienciando nessa vida? Eu sou a Carla Patrícia, faço parte da terceira turma da Jornada Magos do Destino e o que eu tenho a falar da mentoria, gente, com palavras não dá para expressar, tá? Porque a minha vida, ela foi transformada a partir do dia 11 de outubro, na primeira Jornada do Magos do Destino depois que eu entrei para a mentoria, gente, imagine decolar de foguete, é assim o meu trabalho que eu já fazia há mais de 20 anos, eu não conseguia evoluir no meu trabalho eu ficava extremamente travada hoje eu estou falando aqui do meu ateliê e naquele dia eu não tinha ânimo para entrar aqui e trabalhar eu não tinha cliente, eu não tinha encomenda, eu não tinha criatividade do que fazer para trazer os meus clientes e aquele dia mudou a minha vida, aquela Jornada Magos do Destino mudou a minha vida completamente hoje, por exemplo, eu estou rejeitando a encomenda até julho eu só posso pegar depois de julho, eu já tenho tudo agendado, então não tem mais como eu pegar a encomenda eu não vou dar conta, então eu já estou criando situações para ter pessoas para me ajudar eu sou grata ao Gamonal eternamente pela mudança que houve na minha vida pela inundação de felicidade que eu tenho hoje, que é extrema por me fazer descobrir quem eu não sou por me segurar na minha mão, me mostrar aquilo que eu busquei a minha vida inteira e tem sido só felicidade, as coisas acontecem naturalmente, os desafios são vencidos naturalmente e a minha família percebeu, as minhas amigas perceberam a minha mudança, a minha transformação é como se eu tivesse um perfume agora, e eu convido vocês a participarem da nova Jornada Magos do Destino porque para mim foi um bilhete de loteria premiado 11 de outubro, eu troquei um joguinho de celular que me fazia procrastinar por uma live que era a jornada que transformou a minha vida não é mágico, mas solucionou todas as minhas situações, todos os obstáculos que eu tinha, que eu falava que era problema hoje eu sei que era um obstáculo e que me trouxe até aqui se inscreva, vai mudar a sua vida completamente Positivo é expansão, negativo é contração Existem duas energias criativas no nosso mundo Amor e medo Amor, expansão e medo, contração Ou você está no amor, ou você está no medo Um outro princípio, entendendo que tudo é mental é de correspondência ou seja, este mundo que a gente chama de mundo real que é a 3D, a terceira dimensão que a gente consegue ver, tocar e etc isso aqui é apenas um reflexo assim como é dentro, é fora assim como é em cima, é embaixo O que significa isso? Assim como você pensa no fundo do seu coração assim você é Provérbios 23, 7 Do jeito que você estiver dentro do seu coração como você acredita que você é como você acredita que merece como você acredita que pode ter como você acredita que pode fazer qualquer coisa que você acreditar se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e não é uma fé olha isso que legal não é a fé do grão de mostarda não é a fé do tamanzinho porque ele é pequeno mas a fé do grão de mostarda se você tem a fé do grão de mostarda o grão de mostarda é um grão micro, do tamanho menor do que a bolinha do meu olho e ele, você acha que ele tem alguma dúvida que ele vai se transformar numa árvore gigante? não, porque ele entende que ele também é imagem e semelhança do Criador e todos nós estamos aqui pra fazer uma coisa incrível na vida né? é viver nós estamos aqui pra viver e o que que é viver? viver é experienciar evoluir e contribuir ou você está experienciando a vida como um criador não como vítima não como pequenininho não como um mero mortal que está passando pela vida sobrevivendo você veio pra dar show né? tem uma coisa que eu falo com as pessoas sai da frente da televisão pelo amor de Deus você não nasceu pra ver televisão você nasceu para estar na televisão e ser espetacular e dar show então se coloque no seu papel de Criador nós viemos aqui pra experienciar como Criador experienciar o que você quiser você escolhe evoluir o tempo todo você tem que evoluir e toda dor é um chamado pra evolução ou você está evoluindo ou você está morrendo enfim e aí é aí que você se sente contraído é aí que você se sente com medo é aí que você se sente infeliz porque você não está experienciando você não está evoluindo e não está contribuindo como o Paulo estava falando lindamente antes de eu entrar sobre seus talentos sobre seu propósito sobre sua vida né? você não está contribuindo você não sente que está contribuindo você não sente que está evoluindo e você não sente que está experienciando Você só sente que está morrendo E por isso que vem a infelicidade Essa angústia dentro do seu coração Você precisa entender que Tudo assim como é dentro do seu coração Assim é do lado de fora Por isso que você precisa mudar A frequência Daquilo que você está vibrando Daquilo que você está conectando Com o universo, o que tem dentro de você O que você acredita O que você está experienciando Nessa vida Aí a gente entra no outro princípio O Paulo vai entrar aqui também Falar sobre isso Mas a gente vai entrar no princípio de vibração daqui a pouco Que tudo vibra E tudo vibra porque tudo é energia Por isso você tem que mudar A frequência daquilo que você está vibrando Nós somos seres energéticos Nós somos seres de energia E emanamos uma energia eletromagnética Através do nosso coração E toda energia emanada por um corpo volta para a sua origem A moto é entrar no fluxo Entrar no fluxo Essa terceira etapa Que o Camional está falando É muito interessante Que é essa vibração Nós precisamos entender Como entrar no fluxo Então vamos voltar para o grão de mostarda Que é esse exemplo fantástico Que o Camional deu As pessoas erram Pela interpretação E está relacionado E está relacionado A ignorância Então escrevi A ignorância escraviza A ignorância escraviza Versus O conhecimento liberta A ignorância escraviza Versus O conhecimento liberta Como que é a ignorância escraviza Vamos lá Olha a ignorância Se tiveres fé Do tamanho do grão de mostarda Tirei-se dessa montanha Mova-te daqui para ali E ela se moverá Aí vai ficar aqui Olha a ignorância Sabe quanto ela vai se mover? Nunca Porque você entendeu errado A palavra Ela não vai se mover Nunca É aqui que você está aqui O pessoal está aqui Apóstolo Paulo O apóstolo Paulo disse para a gente Se esperarmos o Cristo Somente nessa vida Seremos dos mais miseráveis Dessa terra Jesus Cristo disse Onde estiver duas ou mais pessoas Reunidas ali Meu nome ali está ali Tem gente esperando o Cristo voltar E o Cristo já voltou Muito tempo Acorda Ele já está aqui com a gente Muito tempo Acorda Acorda Tem gente lá Não estou parado Esperando o Cristo voltar O Cristo vai voltar Tem gente esperando A montanha mover de lugar Acorda Você quer mover a montanha Vai fazer engenharia Você quer mover a montanha Vai entender de política Você vai ter que convencer O prefeito O Estado Vai ter que convencer As pessoas Tem que trabalhar as competências Tem que trabalhar o poder de influência Tem que trabalhar a polícia Tem que trabalhar a engenharia Tem que trabalhar todo o processo Você tem que ser líder Tem que contratar equipe E desenvolver pessoas Tem que provar para a população Que o quanto é relevante Mudar aquela montanha e mudar aquela montanha de lugar É aqui que cresce a mostarda É aqui que cresce a gente Então entenda isso pessoal Para de ser iludido Ignorante Arrogante Prepotente na sua vida Comece a entender agora Você quer mudar a montanha de lugar Você tem que mostrar para o povo Quanto relevante é isso Se a sua ideia é importante Mostre para o mundo Você tem que merecer Então entenda isso Querer é diferente de merecer Quer mudar a montanha Prova que é importante mudar a montanha Quer mudar isso Prova Então entenda isso As pessoas querem mudar a montanha de lugar E falam que tem fé Fé sem obras é morta Fé sem obras é morta Quer mudar a montanha Então tire a mão da cadeira E vai mexer a montanha E vai movimentar a montanha Não funciona Não funciona A lei de atração O universo vai entender Como se sente E não o que você fala Não adianta falar Você tem que sentir Você tem que vibrar Você tem que entrar Nessa sintonia Então a vibração Está diretamente relacionada Frequência Ambiência E sintonia Se você não está fazendo isso Você não tem força Do suficiente para isso Agora vamos lá Quem está aqui com a gente O tempo todo Eu estou falando de três famílias Vamos lá Primeira família Família de seus pais Segunda família A sua família Esposo, esposa Corjo E filhos Terceira família A família de seus filhos Então vamos pegar Essa metáfora Que o Gamonal Levantou E que é fantástica Essa parábola de Jesus Do grão de mostarda O grão de mostarda Vem de onde? Da semente A semente vem de onde? Da primeira família Primeira família A semente Você recebe O grão de mostarda Agora a segunda família Plantio Você planta Você executa Você exerce Você entrega Doa Para a segunda família Terceira família Você colhe São os frutos A terceira família Aqui está o propósito Qual é o propósito? A gestão A abundância Nas três famílias Pai A sua família E a família De seus filhos Aqui você vai entender Qual é O significado Da vida Como que você está Em consonância Então as pessoas Que querem Apenas receber Que são Usos frutuários Esse é o problema As pessoas São apenas Usos frutuários Querem receber Não querem doar Então existe uma diferença Anota aí Usos frutuários Versus Provedor A mente Usos frutuários Ela quer só sugar Que é só receber A mente provedora Ela quer prover Então um pai provedor Ele não tem o pensamento De sugar apenas Que a mulher É um objeto A mulher simplesmente Tem que se entregar Para mim A mulher simplesmente Tem que me procurar Arrugância A prepotência dele Isso é uma mente Usos frutuários Isso é uma mente Entrou no relacionamento Só para sugar Ah ela é boa de cama Ela é gostosa Ela é isso Aquilo outro Ah ele é isso Ela é bonita Sim ela é bonita Então é exatamente Isso é mente usos frutuária Como que essa mente usos frutuária Está atraindo O que que ela atrai Aí vem a mente provedora Que é uma mente Que quer fazer o bem Que quer contribuir Com as pessoas Esse cara aqui Pessoal Quem não está seguindo Começa a seguir Esse cara É um exemplo De mente provedora Ele tem contribuído Muito com muitas pessoas No mundo inteiro No sentido de ajudar No sentido de contribuir Todo dia Está lançando conteúdo novo Está postando conteúdo novo Está postando coisas novas Eu estou aqui Todo dia fazendo isso também Então quem não está seguindo Começa a seguir aí Gamonal Quem não está seguindo aí Paulo Beto Começa a seguir também Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.